Meio de 15, uma ótima tarde pra você, uma ótima quarta-feira, já estamos no meio da semana, gente, os dias estão voando, não é verdade? E ontem à noite caiu uma chuvarada aqui em São José do Rio Preto, ó, há um tempinho atrás a gente estava assim, né gente, rezando, rezando, rezando pra que chovesse. E agora chove, chove, chove e aí a gente fica preocupado com o que? Com as enchentes. Ai, 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 não tem jeito, né? Hoje aqui no nosso estúdio eu vou bater um papo junto com o Coronel Lamim, que já está aqui comigo, tudo bom, Coronel? Daqui a pouco eu vou até aí pra gente saber como que a gente se preocupa direitinho na hora de sair de carro, de bicicleta, a pé, com essas enchentes que estão acontecendo aqui na nossa região, viu? E olha, você aí de casa também tem que ficar bem esperto, viu? E tem uma maneira da gente se prevenir das enchentes que eu vou ensinar pra você daqui a pouco, que a Defesa Civil já está pensando nisso tudo, tá? E hoje a gente vai também ensinar a fazer um repelente caseiro, gente, olha que bacana, o repelente já está aqui no estúdio, é esse daí que vai chegar na sua telinha agora, é um repelente caseiro, você aí em casa pode fazer, qualquer pessoa pode fazer, porque não tem coisa mais chata também, né? Que a hora que a chuva passa, acabou, começa a aparecer, mosquitinho dali, mosquitinho daqui, picadinha dali, né? Picadinha daqui, e aí? E as crianças quando levam aquela picadinha, o que que você faz, hein? Começa a coçar, começa a ficar mais empurucadinho, né? Tem gente que começa a coçar aqui, já começa a coçar aqui, e aí? O que a gente pode fazer? Será que existem remédios naturais, caseiros, que a gente pode aliviar as picadas de inseto? A gente também vai falar sobre isso hoje, aqui no SBT e você, então é claro que você não pode perder de jeito nenhum, né? Antes disso, vamos conhecer os prêmios do SPCAP, pra você que mora em Presidente Prudente, Arassatuba e região. Dá só uma olhadinha, ó, no primeiro prêmio tem 10 mil reais, no segundo prêmio também 10 mil reais, e no terceiro prêmio mais 10 mil reais pra você. Gosta de picape? Então presta atenção, porque o quarto prêmio são quatro picapes de uma só vez, gente, quatro Hilux cabine dupla. Tem mais os giros da sorte com 10 prêmios de 5 mil reais pra cada ganhador, e pra você concorrer a tudo isso, basta você comprar esse certificado de contribuição, e olha, ele custa só 20 reais, viu? O sorteio acontece domingão, dia 10, às 9 horas, aqui no SBT Interior, ao vivo. E a realização é da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente, ok? Então boa sorte pra você. Agora vamos lá, vamos ver se é fácil a gente fazer um repelente caseiro. É, porque muitas vezes você não gosta de usar inseticida, né? Tem medo, tem animalzinho em casa, tem muita criança, a gente pode fazer um repelente caseiro, facinho, e eu vou até ali conversar com a Paula Pinotti, que ela já tá com tudo em mãos aí, né? Tudo bom, Paula? Tudo bem, Mira? Bem-vinda ao SBT e você, querida. Tá linda? Tá linda, linda! E aí, será que é fácil a gente fazer ou não é? Super fácil. É? E cheiroso. Cheiroso? Cheiroso. Porque geralmente é repelente, fica aquela, né? Fica aquele cheirinho, né, os que a gente compra, mas esse é gostoso, cheiroso, os ingredientes estão todos aqui. É esse daqui? Isso aí, esse daqui já tá pronto. Tá. Fica nessa cor, pra gente poder aplicar no corpo depois de pronto. No começo ele vai ficar clarinho, mas nós vamos ensinar passo a passo de como colocar esses repelentes. Fala esse repelente, colocar aqui na embalagem, olha que cheiroso, vai entrar. Cravinho, ô delícia, adoro. Ó, o que que vai também? O que que vai também? Olhinho de amêndoas. Olhinho de amêndoas. Então, gente, faço um pedido, já pega papel, já pega caneta, porque esse repelente aqui a gente vai fazer ao vivo aqui no estúdio daqui a pouco, não é, Paula? É isso mesmo, Mira? Mas antes disso, aí na tua casa tem formiga? Hum, nessa época do ano às vezes aparece muita formiguinha, né, porque elas já estão guardando a comidinha. E às vezes elas vão buscar aí na sua cozinha, né, tem barata na sua casa? É comum aparecer barata, né, gente, em casa. E aí, você quer saber como espantar esses insetos? A Paula gravou pra gente também algumas dicas e você confere agora junto com a gente. Essas dicas caseiras eu acho que vai ajudar bastante aqui em casa, porque eu tenho até um filho pequeno, ele tem sete meses, e a gente evita muito usar produtos fortes, químicos, com muito cheiro, né, até por esse cuidado com ele mesmo. Então vai ajudar bastante, sim. É pernilongo, a gente encontra um pouquinho de formiga também, aquelas aranhinhas bem pequenininhas, elas ficam pelo teto, pelos cantos. Besorros, tem também até algumas aranhas um pouquinho maiores, baratinhas, pequenas, então isso é muito frequente aqui em casa. É muito comum a gente encontrar formigas, mosquitos em ambientes que existem alguns resíduos, resto de pão, aquele lixinho que fica em cima da pia, com o saquinho aberto. Nessas horas é importante a gente ter um lixo com tampa, evitar deixar as sacolas ali o tempo todo com lixo. Acabou de lavar a louça, fecha a sacolinha e já coloca na área onde vocês vão jogar esse lixo e tudo mais. Evita esses resíduos de pedaço de alguma coisa. Bolo é muito comum, hoje as crianças estão comendo e a gente deixar aqueles restinhos no prato. Os mosquitos vêm mesmo, isso é normal. Para essa dica você vai precisar de um pote sem tampa e um pouquinho de cravo. Nós vamos despejar esse cravo dentro do potinho e espalhar em cada ambiente da sua residência. Para essa receita você pode trocar o potinho por um saquinho de tule e também colocar nos cantinhos da sua residência. Nessa dica você pode contar também com canela no lugar do cravo. É só espalhar também dentro do potinho e nos cantinhos que já está resolvido. E lembre-se, deve ser trocado a cada duas semanas esse procedimento. Vamos para a segunda dica. Se o açucareiro está cheio de formiga, temos uma dica para você. Essa dica é muito simples. Você vai precisar de um limão, raspa de limão na verdade, vai cortar ali, raspar seu limãozinho, pegar e colocar dentro do açucareiro. Pode colocar vários, dois, três pedacinhos de casca de limão e as formigas vão embora. Para essa terceira dica, ela vai para espantar aqueles ninhos de formiga nos cantinhos que fica da nossa residência, de chacra, cozinha e tudo mais. Confira o que nós vamos precisar. E um burrifador, 100ml de água e 100ml de detergente. Basta fazer uma composição, uma mistura dentro ali do seu burrifador e sair aplicando nesses caminhos de formiga, formigueiro que encontrar e também ninhos nos cantinhos da residência. Já já eu volto com outras dicas. As próximas serão para picadas de pernilongo, mosquitos que você encontra na residência em cima da sua mesa. Confira, fica por aí que a gente já volta. Olha só, gostei da dica, Paula. Gacona, né, Mira? Muito bom. Olha só, o cravinho vai bem para tudo, né? Sabia que a minha mãe, ela vivia com cravinhos, assim, na bolsa e ela mastigava cravinho. É, ela usava como se fosse uma balinha, assim, sabe? Para mau hálito, tudo assim. Tem gente que usa o cravinho, aquele extratinho de gengibre, né? O cristal de gengibre. A minha mãe usava o cravinho. O cravinho é tão baratinho, né, gente? Sempre cheirosinho, assim. E é saudável. É, é saudável e também espanta as formiguinhas do açucareiro. Gostei da dica, o limãozinho lá também. Limão, laranja, podendo trocar pela canela também. Muito bom, tudo cheiroso e gostoso e baratinho, né, gente? Agora eu vou ter que mudar de assunto ali, que eu vou conversar com o Coronel Lamim daqui a pouco. Queria saber, você viu a chuvarada que deu, Paula, aqui? Eu vi, Mira. Olha, eu fiquei com bastante medo. Onde você estava? Eu estava trabalhando. Você estava fechadinha? Eu estava trabalhando, fechada, mas como tem muito vidro, a gente estava vendo aquela movimentação, muito vento. Já aconteceu de você ficar numa enchente, assim, em algum lugar? Quando eu era bem pequeno e fiquei com... Hoje chove, eu fico com medo. Traumatiza, né? Traumatiza. Então eu vou ali conversar pra ver como que a gente pode se proteger de tudo isso, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Tá, Paula? Até mais. Coronel André Medeiros Lamim, diretor da Defesa Civil, já está aqui comigo. Tudo bom, Coronel? Tudo bom, Mira? Como vai? Seja bem-vindo ao SBT e você. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Todo mundo tem medo de enchente, né? Acho que menos você, né, Coronel? Não pode, não pode, não pode. Nossa, mas que chuvarada que deu, né? A gente rezando pra chover, até que enfim choveu, mas daí a gente sofre com as enchentes, com os alagamentos, muita gente aí perdeu casa, ficou com o carro na rua. A gente vai mostrar daqui a pouco as imagens. Mas antes disso tudo, como é que está a Defesa Civil aí, preparada pra essa época? Que agora vai, acho que até março, não é isso, Coronel? As águas de março, né, que tanto falam, janeiro também, é uma época de alerta. Sim. Eu me recordo, a última vez que eu vim aqui, nós estávamos falando sobre a baixa umidade relativa do ar. Claro, ou seja, a falta de chuvas. Sim. E estou retornando por causa... Da enchente. De muitas chuvas. Se por um lado é positivo, porque enche nossos reservatórios, nós estávamos até preocupados com o racionamento de água, né, em algumas partes do estado, agora não, isso felizmente ajudou muito nessa questão. Mas vem os transtornos também, não deixa de ser, porque quando faz muito calor, vem as tempestades, né, de verão, como nós vimos sempre ao final da tarde. Sim. E o problema é que vem seguido de rajadas de vento e também descargas elétricas, que acabam agravando aí os riscos para usuários da via, né, como motociclista, os motoristas e também os pedestres. Então, são muitos riscos, realmente, é pra se ficar com medo, né, porque o medo, ele acaba deixando você mais prudente e tomando outras medidas aí para que você não se envolva numa ocorrência. A última enchente em São José do Rio Preto, a gente vai pôr as imagens aqui para mostrar para vocês, aconteceu essa semana aqui mesmo, né, e o centro foi um dos lugares mais atingidos. Se puder rodar as imagens para a gente dar uma olhada, olha isso, gente. Esse foi na Avenida Murchidionce. Isso me lembra São Paulo, na época que eu vivia lá em São Paulo, Coronel. É, infelizmente, é. Olha isso, gente, não parece que é a Murchidionce, né, parece que é um rio. Sim. Né, olha lá, olha lá os carros, que judiação, meu Deus. E muito vento mesmo, né, Coronel, isso eu achei impressionante, um vento muito forte. É, choveu 40 milímetros por hora, né. A gente, um cálculo fácil é como você colocar 10 baldes de água, um balde tem 10 litros, esse caseiro. Jogar 10, 4 baldes em um metro quadrado. Isso choveu em 15, 20 minutos. Então, ao todo, foram 40 milímetros. A gente calcula na hora, né, é a nossa fórmula, mas é como se tivesse jogado isso em 20 minutos. Então, fica difícil todo um sistema de macro e micro drenagem conseguir escoar por baixo da terra essa quantidade de água. Agora, o que a gente pode fazer, Coronel, estando numa situação assim, né, porque, como eu perguntei pra Paula, ela tava protegidinha lá, eu também tava aqui dentro da TV, mas muita gente trabalha na rua, muita gente tá dentro de carro, né. A Cida Caram mesmo contou pra mim aqui sexta-feira passada que ela tava dentro do carro dela, dentro do condomínio, e o carro dela começou a rodar, a girar, e a água começou a subir rápido, entrou dentro do carro com ela, e ela começou a gritar dentro do carro, ela não conseguia sair do carro, e ela ficou, ela entrou em desespero, mesmo estando no condomínio. Então, quer dizer, a força da água e a rapidez com que ela sobe é forte, né, é rápido demais. Então, eu queria uma ajuda sua de como agir nesse momento. Inclusive, tem outras imagens que a gente pode colocar no ar, inclusive, pra gente já observar as situações, né, do que fazer nessa hora, né, porque a água vem, e aí? E se eu estiver dentro do carro, observando uma situação como essa, como que eu devo agir? Bom, são várias as situações de risco, como você colocou. Então, uma regra número um é você se abrigar, né, abrigar nos pontos mais altos. A gente conhece, como as imagens que estão sendo mostradas, são todas as avenidas, porque são os pontos mais baixos e é onde passam os córregos da cidade. Então, esses locais, historicamente, enchem numa chuva dessa magnitude. Então, abriguem-se, né, não tentem cruzar essas avenidas, porque tem muita surpresa nessas correntezas. Pode vir grandes pedaços de concreto soltos, pedras, paus. E lembrando que, em 2010, morreu um bombeiro na avenida Badibacite, tentando efetuar o salvamento de uma pessoa que estava ilhada no canteiro central. Justamente por causa disso. Deve ter algum objeto batido nele, ele caiu desacordado e acabou se afogando na enxurrada. Então, regra número um, se abrigue, quer você esteja dentro do carro, quer você esteja numa moto ou caminhando pela rua. Se abrigue em uma edificação ou debaixo da cobertura de um poço de combustível e aguarde passar. É um transtorno que não tem como evitar. Você vai aí, como ocorreu no dia 30, demorar de uma a duas horas para chegar na sua casa, mas você vai chegar. Certo. O problema é quando você se arrisca, tenta enfrentar a força da natureza e aí você pode fazer parte de uma ocorrência. Principalmente moto, né? Sim, moto você está ainda mais vulnerável. A pessoa acha que por estar na moto ela tem mais mobilidade, mas é falso isso. Porque ela está mais, na verdade, vulnerável a uma pancada, a própria força da enxurrada, derrubá-la da moto. E aí está sujeita a um afogamento. Se puder pôr as imagens novamente, porque eu vi uma moto entrando ali no meio da água e eu acho que quando está dessa maneira, principalmente em Rio Preto, que tem muito buraco, né? Você não consegue ver um buraco. E o risco de enfiar o pneu da moto num buraco assim é enorme. É outra situação. Tem o risco dos buracos. Como a água está cobrindo, você não tem visibilidade. Então, por isso que a regra número um é se abrigar, aguardar escoar essa água, que ela não vai demorar muito para escoar pelo sistema de drenagem. Imagina, ele pode ir. Sim, está se arriscando. Está se arriscando. Um risco desnecessário. Puxa. A impaciência do ser humano que o leva, né? Por isso que não existe fatalidade, né? A pessoa está se arriscando, está colocando a sua vida o bem maior até antes do que o seu bem patrimonial. Nesse caso que você citou da sua amiga, da Cida Caram, você também falou bem que a água enche rapidamente. Então, saia do veículo. Se você tiver condições de deixar o seu veículo e procurar um local seguro, também deixe o seu veículo, de preferência, num ponto alto e vá se abrigar. Porque a água, ela sobe rapidamente. Veículo depois, gente, o carro depois vai para a oficina, né? Depois você parcela em 300 mil vezes, mas dá-se um jeito. Sim. Dá-se um jeito, né? O carro depois a gente dá um jeito. Agora, a vida não, né? Não, é uma só. A vida não. A vida é uma só, então você tem que cuidar de você. Agora, se estiver andando a pé, vai para um lugar mais alto, entra numa loja, sai dali da área de risco. É, abrigado, né? Abrigado que eu digo é embaixo de uma estrutura. Certo. Porque nesse nosso... Sai da chuva. Sim. Houve também descargas elétricas. E a descarga elétrica, ela é atraída para a terra num ponto mais alto. E numa área aberta, por exemplo, pessoas jogando futebol, pessoas na piscina, são áreas abertas, são campos abertos, que os raios procuram pontos mais altos. Certo. E a pessoa pode ser esse ponto mais alto. Então, a prática esportiva também deve ser interrompida, essas pessoas saírem rapidamente e procurar um abrigo. Tá. Nunca embaixo embaixo de árvores. A árvore não é abrigo, pelo contrário, ela atrai os raios. E, gente, olha que legal que a Defesa Civil fez. O coronel me falou assim que ele chegou aqui, ele falou, mira, você recebeu o SMS da Defesa Civil? Eu falei, não, não recebi, coronel. Eu falei, bom, então você dá uma olhadinha e você faz o seu cadastro agora. E eu fiz esse cadastro. E eu gostaria que você explicasse, coronel, como é que funciona esse cadastro, quem já recebeu, quem não recebeu. Porque é um alerta, gente, um alerta de que a tempestade está vindo, de que a chuva está vindo na sua região, de acordo com o seu CEP. Olha que legal isso. Então, quer dizer, você já sabe que está vindo alguma coisa. Então, quer dizer, você pode avisar quem você ama, você pode avisar a sua família. Ó, fica atento aí, cuidado, a chuva está vindo. Tira a roupa do varal, né? Até isso, pode fazer, não pode, coronel? Sim, entre outras coisas. Como é que funciona? É um sistema gratuito, é uma ferramenta tecnológica que nós estamos colocando à disposição da população. Que eu agradeço a oportunidade de estar trazendo ao conhecimento do seu público. É um sistema de alerta que, por exemplo, nesse dia 30, eu recebi por volta das 14h30 o meu alerta. Acho que não dá para mostrar, mas se dá. E a chuva caiu às 17h30. Então, eu teria três horas para tomar medidas, como, por exemplo, essa que você falou, de tirar a roupa do varal, de tirar meu carro que está estacionado na avenida, nas avenidas, entre outras tantas, né? Fechar janelas de casa, porque, por exemplo, veio na minha mensagem que estava havendo uma formação de uma chuva muito forte, com rajadas de vento e descargas elétricas. Então, isso deve criar em mim um reflexo de tomar as medidas de precaução. Certo. Então, as operadoras de telefonia, elas têm a obrigação de enviar um SMS para você, o título é Defesa Civil, vem um texto pedindo para você se cadastrar somente com o número do seu CEP. Isso. Porque a mensagem vai vir de acordo com o problema que está ocorrendo na sua área de CEP, na sua região. O número é esse aqui, gente, anote aí, 401-99. Depois a gente passa para você mais detalhadamente, 401-99. Você manda um SMS para 401-99. Ele acabou de me falar aqui, entrando no programa. Você manda lá com o número do seu CEP e eles te respondem automaticamente o risco de chuva na sua região. Isso. Na hora, já mandou o cadastrinho aqui para mim, ó, meu CEP já está cadastrado e eles já te enviam. Isso em toda a região? Em todo o estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Olha que bacana. E você pode cadastrar quantos CEPs você quiser. Certo. Para cada ligação, para cada SMS, um CEP. Então, via de regra, as operadoras estão enviando isso para os seus clientes. Mas quem não recebeu ou ficou para trás do histórico, pode fazer como você fez aqui quando eu cheguei. Você manda para o número 401-99 ou 40-199 e você põe somente o número do seu CEP e em seguida recebe um segundo SMS dizendo que o cadastro foi feito com sucesso. Olha que maravilha. E você recebe as informações da sua área de acordo com o seu CEP e dizendo, uma coisa também importante que o Coronel falou, eles não pedem nada, tá, gente? Eles não pedem o seu CPF, eles não pedem o seu nome, eles não pedem o seu endereço, eles não pedem nada. Então, se eles pedirem, se você receber algum torpedo aí pedindo alguma informação, é fraude, tá? Então, você não tem que passar nenhuma informação a não ser o seu CEP, tá? É isso, né, Coronel? Perfeito. Muito bem. Então, a Defesa Civil está preparada e você também pode. Então, quer dizer, só fica em situação de risco ali se você não estiver atento, gente. Então, de agora até março, é isso, Coronel? Sim, até março. É o período, né? É o período das águas, assim. Então, vamos ficar ligados, gente. Vamos ficar esperto, principalmente no final da tarde, onde você deixa o seu carro, onde você estaciona, por onde você anda, né? Onde está toda a sua família. Vamos ficar ligados em todo mundo, né? Onde está todo mundo depois das quatro, cinco da tarde, porque pode acontecer, sim, os temporais. E a gente tem que estar preparado porque a gente quer todo mundo são e salvo, né? Sempre. Coronel, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui e pelas informações, viu? Tá, Miriam, muito obrigado. Espero que corra tudo bem até março. Amém. Que venha muita chuva, mas só para lavar os caminhos, né? Sim. Sejam boas. Sim, sim. Obrigada, viu? Obrigada, obrigada. E eu vou dar um recadinho para você ali, gente. Olha, porque existem muitas formas, né? Da gente mudar a vida da gente. Eu vou te passar mais uma agora. Quem sabe em 2018 você consegue aí, ó, ouvindo essa super dica da Uniplan. Essa é a hora certa. Você é a pessoa certa, então só falta fazer essa escolha, que também vai ser muito certa. E estudar na Uniplan para garantir o seu futuro profissional. Na Uniplan você investe apenas R$ 50,00 na matrícula e passa a contar com educação de qualidade, aulas diárias e uma estrutura completíssima. E o melhor, pagando mensalidades de apenas R$ 169,00, você termina a sua graduação sem dívidas. Fala sério, é uma oportunidade muito boa que faltava para você mudar de vida. Então venha para a Uniplan, é a melhor relação custo-benefício do mercado. Mensalidades de apenas R$ 169,00. Então não perca mais tempo, faça já sua inscrição que é gratuita no site aquivocepode.com.br ou ligue para o 0800-725-0045. Na Uniplan você pode. Aproveite, tá bom? E ó, no próximo bloco a gente vai dar mais dicas de como você repelir os insetos aí da sua casa. Hoje também a gente vai falar sobre remedinhos caseiros para você passar nas picadinhas se por um acaso algum inseto picar, ok? A criançada e todo mundo. Então não saia daí que eu já volto. Já tô de volta e agora a gente vai conhecer os prêmios do Saúde Cap. Para você que mora aqui em São José do Rio Preto e região. Olha só, no primeiro prêmio tem R$ 10.000, no segundo mais R$ 10.000 e no terceiro prêmio mais R$ 10.000. No quarto prêmio, quatro picapes de uma só vez, quatro Hilux. Tem também os giros da sorte com 10 prêmios de R$ 5.000 para cada ganhador. E também, esse certificado de contribuição, olha, só custa R$ 20.000 e só você comprar para concorrer a tudo isso que eu te falei. O sorteio acontece ao vivo, domingo dia 10, às 10 horas, aqui no SBT Interior. E a realização é do Hospital do Câncer de Barretos. Então, aproveite, tá bom? E agora, gente, vamos ver mais algumas dicas de repelentes, ó, para tirar de uma vez por todas os bichinhos aí da sua casa. Vamos dar uma olhada. Para essa dica do mosquito que você vê sentando aí no piso ou em cima de alguma bancada, nas nossas mesas, basta você pegar uma quantidade de vinagre, passar na sua bucha e ir espalhando por toda a parte da sua cozinha e residência. Em caso de piso, é só diluir um pouquinho ali no balde e vir passando com o pano. E lembre-se, né, depois que a casa estiver toda limpa também, para que, né, vocês consigam tirar o resíduo, o excesso de sujeira anteriormente com o produto desejado e vem com o vinagre aplicando em toda a residência. O bacana é que é o cheiro do vinagre que vai espantar os mosquitos da sua residência. Essa dica vai para você que deseja proteger o seu bebê de pernilongos picadas do dia a dia. Você vai precisar de pomada, uma pomada hidratante que o seu bebê está acostumado a utilizar, que a pediatra indica, inclusive, e também de complexo B, 20 gotinhas de complexo B. Pega um recipiente aberto, que tem a possibilidade depois de tampar, você vai diluir um pouquinho da pomada, 20 gotinhas de complexo B. Com uma espátula ou um palito de sorvete limpo, faça a mistura, deixe a homogênea, fez a pomadinha, basta aplicar nas regiões aonde não possui a roupa. Exemplo, bracinho, perninha, o pé, a mãozinha, vocais aonde você não tem a criança vestida, que é onde o pernilongo automaticamente ficaria. Consulte o seu médico antes e verifique a melhor pomada indicada para o seu bebê e se não possui alergias do complexo B. Não tendo alergia quanto nem o hidratante nem o complexo B, receita pronta para você evitar que os pernilongos piquem seu bebê. Ah, meu Deus, e que bebê, né, Paula? Você viu que fofo? Ai, fofo demais. A gente não quer que nenhum bichinho pique nenhum bebê fofo, né, gente? Por isso, você vai aprender a fazer junto com a gente agora um repelente caseiro, super cheirosinho, que pode colocar em qualquer cantinho da casa. Esse aqui pode aplicar na pele. Ah, você pode aplicar? Aplicar na pele. Não tendo nenhum tipo de alergia, pode aplicar na pele. Olha aí, gente. Vai para o rancho, vai para um sítio. Sim, leva. Leva. Chuva, então, nem se fala. Aparece muito pernilongo, né? É, então. Pode passar no corpo. Agora, nessa época, quando eu não baixou a chuva, enche, né? Não tem jeito. O que eu vou precisar? Bem tranquilo, Mila. Aqui, óleo de amêndoas. Óleo de amêndoas. 40 ml. Anota direitinho aí, ó. Um vidrinho. Aqui já tem, é, já tem 50. 50. Óleo de amêndoas, aquele que você compra aí em qualquer farmácia. Isso. Pode anotar os materiais. O que mais que eu vou precisar? 40 gramas de cravo. 40 gramas de cravo. Isso. O cravo, ele vai ajudar bastante no cheirinho, então, vai eliminar ali pernilongos, mosquitos do corpo. Um paninho para a gente poder amacetar um pouquinho esses cravos. Um paninho simples, uma flanelinha. Aqui, a gente, né, um socadorzinho que tiver ali, um martelinho de plástico para a gente poder bater aqui dentro os cravos. E um litro de álcool. Um litro de álcool comum. Álcool comum. Aqueles de mercado. De mercado. Bem simples. Basiquinho, né? Basiquinho baratinho. Isso. Como é que eu faço? Então, vamos lá. Abrir o álcool. Vamos abrir o álcool, vamos abrir o olhinho de amêndoa. Aqui dentro, vamos colocar um pouquinho dos cravos. Pode colocar, Mira me ajuda. 40 gramas, mais ou menos. Passar não tem problema. Pode colocar pra gente. Isso. Um punhadinho. Isso. Pode pôr mais um pouquinho. Ótimo. Deu? Deu. E aí, vamos fechar aqui só pra não espalhar. Certo. Vamos bater um pouquinho aqui pra gente amacetar um pouquinho os cravos. Ele vai começar a exalar o cheiro. Que cheirinho. Oh, meu Deus. Ótimo. E agora a gente vai colocar aqui. Já soltou um pozinho já. Pode ir batendo até ele soltar um pouco mais, ó. Vai ficar esse pozinho aqui. Vai ficar uns pedacinhos. Tá. Então, vamos adicionar aqui o olhinho. Pode pôr lá dentro do... Pode colocar direto aqui, porque depois ele vai ficar por uma semana aqui dentro. E depois você pode colocar em outra embalagem com spray ou alguma coisa. Tá. Pronto. Vamos agora adicionar aqui. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui. Mira, vamos ver se a gente tá bom de mira. Ó. Tá boa de mira? Ó. É, mira, mira. Aí, mira. Olha, foi... Ó, mira, tá boa de mira? Aí, mira. Será que eu tô boa de mira? Ela mira. Vai. Tô boa de mira, hein? A mira tá boa de mira, gente. Que piadinha, né? Pode usar um, né? É, pode usar um funil, né? Um funil não é mais fácil, gente. Põe a mãozinha aí, vamos lá. O funilzinho é bem mais prático. Pode usar um funil, tá, gente? Isso. Ótimo. Vamos pôr o pozinho. Que pozinho é... Cheirinho. É o cheirinho. Cheirinho. Ótimo. Esse olhinho de amêndoa com esse cravinho. Ah, que delícia. Pronto. Vamos fechar. Esse aqui não é daqui? Esse aqui é daqui. Não precisa chacoalhar, tá? Dá uma mexida só porque o óleo ficou lá no fundo. Tá. Aqui mexe. Deixa por uma semana aqui na embalagem. Ele tá clarinho, certo? Certo. Ele vai ficar dessa cor depois de uma semana. Ah, ah. Olha só. Nossa, sério? Olha que bacana. Porque ele vai soltar a aroma, a composição do cravo. Dá um cheirinho de leve. Nossa, que delícia, gente. Gostoso, né? Ó. Depois de uma semana só tirar dessa embalagem, colocar num spray, alguma coisa que você tá acostumada a utilizar, tem aí disponível. Isso que é mais fácil. E aplicar na pele. Ah, Paula, de quanto tempo eu reaplico? Mais ou menos de quatro a seis horas você pode reaplicar com uns repelentes comuns que a gente encontra em farmácias e supermercados. É, e é bacana porque é o óleo de amêndoa. É o óleo de amêndoa que ele vai hidratar. Isso. E o cravo que vai espantar o cheiro. Porque o que faz o mosquito, o pernilongo, sair por perto é o cheiro. Cheiro de limão, cheiro de canela, cheiro do cravo. E o cravo também não faz mal nenhuma pele. Então não há problema nenhum de aplicar. Óleo de amêndoa hidrata ou o cheirinho do cravo vai embora. E olha que é, então uma semana eu deixo ele assim fechadinho. Eu posso ir lá de vez em quando dar uma sacudidinha? Pode, pra ele poder ir misturando pra não ficar tudo embaixo. Pra não dar... Pode sim. E olha, fica prático, né gente? É isso que você falou. Depois você coloca naqueles borrifadores e pronto. Você que tem rancho, você que tem chakra, ó, já faz uns dois, três. Baratinho, né? E bem simples, né amiga? Simples, fácil, prático, com cheirinho delicioso. Tá aí, gente. Se você perdeu alguma coisa, você vai lá no nosso Facebook depois. Você rever tudo. Tanto as dicas que a Paula deu nos vídeos que a gente mostrou pra você, nas matérias que a gente fez, a dica do bebezinho, que é bem legal também. A dica pra você não ter a formiga dentro do seu açucareiro, que eu achei o máximo também. Tudo feito com cravo, com limão, com coisinhas naturais que a gente tem em casa, que são baratinhas e muitas vezes a gente não sabe, né? E a gente vai e compra inseticida, compra coisas fortes, compra coisas que às vezes podem prejudicar os nossos bichinhos de estimação, nossas crianças de casa e não precisa, gente. Às vezes a gente tem um limãozinho lá, a laranja, o cravo, a canela e todos eles podem, ó, espantar aí as formigas, podem espantar os outros bichinhos que não são bem-vindos dentro da nossa casa, né, Paula? É isso mesmo. E de tudo natural, né? Tudo natural e tudo facinho. Eu adorei. Você não acredita no cheiro bom que é isso, porque o óleo de amêndoa com o cravo ficou muito bom. Posso molhar meu dedo aqui? Pode. Passar na mão? É, passar. Vamos ver. Passar aqui. Olha! Não fica melequento. Não fica. Show. Gostoso, né? Paulinha, obrigada, amor. Obrigada. Feliz Natal. Se eu não te ver, tudo de bom. Obrigada pela participação de hoje. Eu que agradeço, é um prazer sempre. Show de bom, ficou muito bom, viu? Que bom. Valeu, Natal. Muito bom. E não acabou não, gente. É, porque, ó, e daí se o bichinho picar, né? E aí? Tem que fazer alguma coisa também. Por isso que eu vou até ali. Eu vou ali conversar com a Sandra Castiglioli. Ela é fitoterapeuta e ela vai nos mostrar várias dicas. Depois que o bichinho picou, tem que fazer alguma coisa também, né, Sandrinha? Tudo bem? Tudo bem, meu amor. Seja bem-vinda. Obrigada. Você trouxe aqui muitas coisinhas naturais, remedinhos naturais, gente, que você pode ter aí na sua casa, pra depois que picou, não teve jeito, tá coçando, tá com alergia. Nem sempre a gente tem à mão aquilo que a gente precisa, mas tem jeito da gente resolver. Com certeza. Temos sim. A gente vai falar tudo no próximo bloco. No próximo bloco. E quem não tem esses produtos aqui, a Sandra vai falar pra gente que, olha, às vezes na sua cozinha, na sua geladeira, tem alguma coisa que ameniza a coceira. Com certeza. Tudo pra estar ajudando. Olha aí. Gostou da ideia? Então não sai daí que a gente já volta já, já. E, gente, vocês viram que eu tô toda hoje de coraçãozinho, cheia de amor pra dar. Eu tô vestindo Karina Moura Outlet. Olha que vestido lindo, gente. Lá vale muito a pena, viu? Você encontra marcas legítimas de shopping, como Bobola, Elisblanc, Rosa Chá, John John e muitas outras com descontos de até 85%. É, agora pro Natal, excelente, né? Fica na Independência 3510, pertinho da Andaló, aqui em São José do Rio Preto. Vai depois lá no meu Instagram pra você olhar todos os looks que eu usei essa semana aqui que eu tenho certeza que você vai amar. E esse vestido também é de lá, lindíssimo. Tem na cor azul também. Ai, tô apaixonada. Cheia de coração. Gostou do meu vestido, Sandra? Que linda. Já tá Natal, né? Não quero tirar ele mais. Ficou muito linda. Ai, amor, e aí? Ó, eu tô com meu braço todo coçando aqui hoje, não sei, um bichinho me picou aqui. Tá, então vou começar pela diquinha aqui. Nós temos hoje, é a semente do quiabo e o coentro, tá? Trituradinho. É um antialérgico natural. Ah, é? É, ele vai eliminar essa coceira. Ao invés de você estar tomando um antihistamínico, você pode estar uma colherzinha de café diluindo um copo de água. Semente do quiabo e o coentro. Olha isso. É o nosso antialérgico natural. Puxa vida. E aí, como um preventivo, Mira, tem estudos, tá? Tem biólogo de Santa Catarina, estudos em Barreto, estudos aqui em São José do Rio Preto mesmo, sobre o própolis. Mas tem que ser o própolis a gota, não o sprayzinho. Certo. Adulto, 20 gotas, uma vez ao dia, criança, conforme o peso, de 3 a 6 gotinhas. E não tem contra-indicação, própolis? Não, própolis não. Não pode ter alergia ao mel. Então, a gente faz o teste com a criança. Não tendo alergia ao mel, você pode estar usando. Nós vamos exalar pelo suor e o cheirinho do própolis. Aí o bichinho não vem. Ah, ele é repelente natural? Repelente natural. Olha que dengue boa. Você que vai pra praia. O estudo maior é o da dengue. Mas é uma pena que ainda não foi tão divulgado esse estudo. E além dele ser preventivo, né, pra imunidade, ele é um antibiótico natural. E quanto tempo eu tenho que tomar pra ele já começar a fazer efeito? Ó, se você começar a tomar de 3 dias, ele já vai começar. No dia ele começa, você vai já exalar. Mas assim, os 3 dias. A gente indica sempre 60 dias de própolis. Principalmente mudança de estação. Ele aumenta muito a imunidade pra que não adoeça. Você que vai passar o Réveillon fora aí, já pode começar a proteger da picada dos insetos a partir de agora. Isso, e nós temos 100 álcool específicos pra idoso e criança. Tá? Um detalhe. A Arnica, que é a Arnica, a pomadinha, né? Ela vem a base de Arnica e Cânfora. Adoro. Você põe picada, passa na hora, ela vai desinflamar e já vai cortar a coceira. Então tem várias opções, né? A base Arnica, o cheirinho de Cânfora. E tem também a opção da Arnica, que as vovozinhas faziam. Coloca a Arnica com a planta, com o álcool, mais ou menos como a Paula fez o repelente e aplica no local. Isso é o que nós temos já de um produtinho pronto. E isso serve também pra picadas de abelha, de marimbom, de picadas que inflamam mais? Não só pernilônico, coceirinha? Todas as picadas. Todas as picadas. Todas as picadas, inclusive pancadas. A Arnica, ela serve um tombo, uma manchinha roxa, a gente usa a Arnica. Agora, me fala uma coisa, Sandra. Tô num lugar afastado, tô lá na chácara, no rancho, na praia, esqueci de levar, não tenho. A abelha me picou, o marimbom me picou, tá doendo muito. Naquele momento ali instantâneo, sei lá, depois eu até posso procurar uma farmácia, um médico, né, se caso precisar. Tem alguma coisa na minha cozinha que pode me ajudar a aliviar? Com certeza. Tcharam! Vamos abrir espaço. Casca de banana? Casca de banana. A casca de banana, nós temos que pegar a parte interna dela, tá? Esfrega no local, isso, essa partinha, esfrega no local da picada, além dela aliviar a coceira, ela vai desinflamar. Olha! Tá, ela já vai baixar, geralmente fica aquele processo inflamatório, ela vai desinflamar. E também a gente usa a casca da banana pra sangramento, ela estanca. Cortou, passa a casca da banana, ela vai ajudar a estancar o sangue. Muito bem. Tá? Próxima, gelo. Gelo. Gelo eu sabia que pra pancada. Isso, o gelo pra picada. O gelo, além dele aliviar, ter a ação anti-inflamatória, ele alivia a dor. Porque ele dá aquela... Anestesiada. Isso, ele vai anestesiar o local, então, além disso, ele vai aliviar a dor. O gelo, em último caso, não tem gelo, a água bem geladinha, tá? Nunca colocar água quente. A água quente, principalmente em picadas, ela vai liberar a estamina. A estamina é o nosso antialérgico natural do corpo. Sempre gelado. Olha aí, gente, facinho, né? E deixando a criança que tem um pouquinho mais de sensibilidade, coloca devagarzinho, tira, que aí ela vai ajudar bastante. Muito bem. O leite? O leite, o leite, além das picadas, anti-inflamatório também, pode diluir com um pouquinho de água, também gelado, tá? Uma compressinha. Isso, a compressa. Pode passar num paninho, deixa em cima da picadinha, né? E pra queimaduras de sol, tá? Tomou aquele solzinho a mais sem ter se protegido, pode aplicar o leite, que também vai aliviar o ardido da queimadura do sol. Muito bem. E mais? Manjericão. Puxa, adoro manjericão. Ele, quando você espreme as folhinhas, ela vai liberar o extrato, que é um caldinho verde. Nesse caldinho, ele tem a cânfora, que é o que vai na nossa pomada. Hum. Né? Você aplica no local, também, anti-inflamatório, alivia a coceira. Olha, não sabia. Aqueles, inflamaçãozinha, alivia bem. Então, tem que espremer, liberou o caldinho, esse daí você já tem o produto que é a base da cânfora. Gente, tudo isso é facinho de ter em rancho, chácara, tudo é fácil. Isso, é fácil. Barato e já alivia. E sempre tem uma opçãozinha. E temos mais uma. O mel, gente. Isso, o mel, ele tem uma substância, também, anti-inflamatória, né? E o mel, ele tem uma vantagem. Quando você passa, vai ficar como uma casquinha. Hum. Ele vai secar e a criança já vai ter mais dificuldade de ficar cutucando aquela picadinha. Porque quanto mais você mexe, mais ela vai inflamar. Então, o mel também alivia ali de imediato. Né? São produtos que também é mais fácil de você ter em casa. Tudo isso já dá pra passar a coceira inicial. Isso, vai ser o aliviar, o alívio, né? Na hora. E é um dos produtos que acaba tendo em casa, né? E eu já ouvi falar de gente que passa álcool. Você já ouviu? O álcool, você joga álcool que passa. Isso, só que aí ele pode acabar irritando, né? Já ser um produto. Então, nós damos a dica de diluir, inclusive, o aguardente. Ah! É. Que é a pinga. Ah, tá nada pinga? Tá nada pinga. É. Mas diluir com um pouco de água e também aplica local. Pra evitar que queime, né? Tá. A criança, o idoso pode ter a pele um pouquinho mais sensível. Aí você tá aplicando. Também vai dar uma diminuída rápida na coceirinha e ajuda muito, né? Muito bem. Então, quer dizer, não tem como ficar com ela. Não tem como escapar. Não tem como escapar. Algumas das dicas nós vamos ter em casa. Vai ter, né? O neto daqui a gente vai ter. Alguma coisa vai ter. Muito bem. Sandra, obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Feliz Natal pra você. Obrigada. Sucesso. Muito obrigada. Obrigada pelos dois anos que você tá aqui com a gente no SBT e você. Um prazer. Conte sempre comigo. Valeu. Tá bom? Gente, fique com Deus. Muito obrigada pela sua companhia também, tá bom? E se proteja de todas as maneiras, tá? Que eu quero você bem o tempo todo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.